Essa questão aqui é um problema bastante manjado, hein? Que a gente resolve isso aqui com muita facilidade. Mas você tem que saber o truque que você vai usar aqui. Olha só o que a gente tem. Nós temos aqui três tipos de caixa. Azul, rosa e verde. Olha, na figura, os lados dos retângulos são horizontais ou verticais. E os retângulos de mesma cor são idênticos. Qual o valor de H? Ele quer saber o valor de H. Olha só, essas medidas aqui eu vou chamar de A. Que é a altura da caixa azul. A gente tem A de novo aqui e A de novo aqui. A gente tem aqui R de rosa, que é a altura da caixa rosa. A gente tem aqui de novo R e aqui de novo R. E a gente tem aqui ainda V, que é a altura da caixa verde. V e V. É, na verdade, retângulos, né? Mas faz de conta que são caixinhas. E ele quer que você calcule a altura H. E ele deu essas medidas aqui. 111 centímetros, 80 centímetros e 82 centímetros. Então, você vai encontrar aqui, na verdade, três relações. Três equações entre esses números. Por exemplo, dessa primeira figura aqui, o que a gente pode encontrar? A gente pode observar que esse H, ele é igual a essa medida toda, 111. Tirando essa parte que é A e adicionando essa parte que é V. Pode olhar. Isso tudo é 111. Esse pedacinho daqui até aqui é 111 menos A. 111 menos A. E ainda somando com V, que é essa medida, você vai ter esse total que é H. Então, vamos escrever que o H é a mesma coisa que 111 menos A mais V. 111 menos A mais V. Certo? Vamos fazer a mesma coisa para essas duas aqui. Nessa segunda figura, o H vai ser calculado como? O H pode ser calculado como 80 menos R, que vai dar isso, somado com A. Então, 80 menos R somado com A. E dessa terceira figura, a gente tira que o H, é isso tudo, vai ser 82, aí eu tiro o V e adiciono R. Então, vai ficar 82 menos V e somando com R. E aí, olha aqui a mágica. Você soma todo mundo. Isso é igual a isso, isso é igual a isso e isso é igual a isso. Então, a soma desses três vai ser igual a soma desses três. Quando você somar esses três aqui e aqui, aqui vai ficar H mais H mais H. É 3H. Isso vai ser igual a soma desses três. A soma disso com isso com isso. Só que quando você somar isso com isso com isso, o que vai acontecer? Aqui você vai ter A menos A. A menos A dá zero. Você tem o número, subtrai o próprio número, vai dar zero. Aqui também, R menos R. R menos R também dá zero. E aqui, V menos V também dá zero. Então, quando você somar isso tudo aqui, o que vai sobrar? Vai sobrar só isso aqui, os números. 111 mais 80 mais 82. Então, vamos fazer com calma aqui para não errar. Quanto é que vai dar essa continha aqui? 111 mais 80 mais 82. Isso aqui vai ficar 3. 16 mais 1, 17. Vai 1. 273. Então, ficou isso aqui. 3H é igual a 273. O problema aqui é o valor de H. Então, o H é isso aqui dividido por 3. O triplo de um número é isso. Quanto é esse número? É só dividir por 3. Então, o H vai ser 273 dividido por 3. Isso aqui vai ficar 27 por 3 dá 9. Resto zero. Abaixo 3. 3 por 3 dá 1. E resto zero. Então, o H deu 91. Claro, 91 centímetros. Está tudo aqui em centímetros, né? E 91, resposta correta, letra D de Delta.